Eis que venha aqui. Fico particularmente contente de poder executar esta peça, pois é a peça que é intitulado que estou usada há alguns meses pelo advogado de atribuiões de Campinas, que é a história de acordo com o papel do Poderismo. É o meu primeiro trabalho em um livro português e espero que possa ser uma ajuda para ameaçar as atribuições de vocês e para os momentos de conversar, preso a Deus, preso a Deus. Neste canto, ambos versos do Salmo 99 são colocados na roca de Cristo, pelo autor da causa de Deus. No momento em que ele oferece, como um livro, sua lista de vida, a missão de esta pessoa, o pai e o pai. Escrevi este canto para os senhoristas. na próxima. Olhe o senhor, como um livro de Conceita de Justiça, e, como um livro, uma�-lândala. Ou, Alguém, um livro de Conceita de Justiça, por um livro de Conceita de Justiça, e por um livro de Conceita de Justiça de Justiça, e, por um livro de Conceita de Justiça, e, em Doganismo 7, vai apenas para Cristo ou para os sacerdotes. Todo o que ele tem que tomar, assim, este peixe-me, como a sentimento do Senhor, está na base da sua vontade. Pois o sentido da vida, da questão, é quase a vontade de Jesus, de Deus. E acorda-nos aqui e deve estar na nossa felicidade. Amém. 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 Amém.